Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Náutico e Guarani É isso aí pessoal, é a 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2021 Jogaço literalmente, um confronto direto entre o 6º e o 7º colocado Vamos com a equipe do Náutico, o Náutico que na última rodada ficou no empate em casa 1x1 contra o Vitória E está na 6ª colocação com 34 pontos, apenas 1 ponto do Botafogo, 4º colocado Encarando a equipe do Guarani, que é a 7ª colocada com 33 pontos O Guarani está aí, bem próximo do Náutico, a 2 pontos do Botafogo Todo mundo de olho ali em uma vaga no G4 O Náutico que liderou o campeonato por um bom tempo O Guarani também já ficou boas rodadas ali na zona de classificação à Série A de 2022 É esse jogaço que promete E o Náutico já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18 Se não for inscrito, seja bem-vindo e se inscreva agora Vamos ganhar os principais jogos da Série B do Campeonato Brasileiro Também teremos aí jogos da Série A nesse final de semana Além das eliminatórias da Copa do Mundo Teremos Brasil e Argentina Redição aí da grande final da Copa América Do lado o Neymar, do outro lado o Messi Olha o Guarani para o gol, salvo Alex Alves Grande defesa É o Guarani partindo para cima por pouco, não fazendo o primeiro gol E tenta responder o Náutico na sequência com o Taylson Jean Carlos domina pela meia Vem trabalhando aqui com o Houdini Houdini dividiu, pediu falta A arbitragem marca falta, falta para a equipe do Náutico Eu também peço que você deixe aquele like Daquela força para o nosso trabalho aqui no YouTube Sempre trazendo aí os principais jogos Do futebol brasileiro Série B, Série A Teremos Copa do Brasil neste mês de setembro Além das semifinais da Libertadores e Copa Sul-Americana Ah, também o início da UEFA Champions League Conta aí com o apoio de cada um de vocês Tamo junto pessoal E bora para esse jogaço Vem trabalhando o Náutico aqui pela direita Ereda escapou, cruzou lá dentro Corta a zaga Vamos ver essa sobra Vem trabalhando a equipe do Guarani Pressiona para ali o Náutico Dominou, Lucão do Break Toca para Bruno Sávio Tentar mais esse contra-ataque Chega bem ali, Brian Fica com a sobra Houdini Toca para Marciel Vem trabalhando bem a equipe do Náutico Guilherme Paiva Dominou, segurou Escapou bem dentro da área Lindo lance para fazer o primeiro Salvo Goleirão que defesa Se segura a equipe do Guarani E a pressão do Náutico Daí o som bateu para o gol A bola toca em cima da zaga Respira fundo Torcedor do Guarani É pressão do tal do Náutico Joga em casa Sabe da importância de garantir os três pontos Para voltar aí para o G4 Jean Carlos Hereda Fez um dois Escapa bem a equipe do Náutico Iago Dias Bem na movimentação Lá teus bidu vem na cobertura Iago Dias levando a linha de fundo É só caprichar no cruzamento Chega firme ali a cobertura Consegue fazer o corte Erra na saída de bola A equipe do Guarani O Náutico tenta aproveitar esse momento E parte para cima Taílson Dividiu, pediu falta Arbitragem mana seguiu o lance Júlio César Ele domina, segura Toca na direita para Lutke Rodrigo Andrade Adianta na frente Segurou, deu giro Vem na movimentação Chega bem para aqui a cobertura Iago Dias Toca na meia Erra Erra Troca de passes A equipe do Náutico O Guarani tenta aproveitar Andrinho dominou Abriu aqui na esquerda Bruno Silva Pode ser um grande lance Olha essa chegada do Guarani Dominou Chega firme ali a cobertura E faz o corte Ele tenta responder O Náutico na sequência Iago Dias Lançou Guilherme Paiva Na movimentação Ele tentou ajeitar ali na meia Deu certo Giancarlos tocou na medida Para Marciel Mais arbitragem para tudo Não está valendo nada Está marcado Impedimento Falta um time ali Para o Marciel E também para o Giancarlos Vem Rafael Martins na cobrança 41 minutos O tempo voa por aqui nos aflitos Por enquanto 0x0 O empate que é bom para nenhuma das equipes Essa série está em alto nível O empate ali entre Náutico e Vila Nova Seria um prato cheio Para Havaí Para Operário Para o Botafogo Para o Sampaio Correia Times que estão ali próximos Ao G4 Como essa escapada Pode ser um grande lance Mas aí o árbitro Não quer saber de papo E aponta a final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Náutico 0 Guarani Também 0 E é isso aí pessoal E o Guarani Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início de segundo tempo Por aqui Vou ser ligado no canal Rodrigo Game18 E se você não for inscrito Seja bem-vindo Inscreva agora Para acompanhar os principais jogos Da série B Do Campeonato Brasileiro Teremos vários jogos Nesta 22ª rodada Ele vem trabalhando A equipe Do Guarani Bruno Silva Ele dominou Clareou A marcação está em cima Procura espaço Abriu Para Lutker Na direita Aí avançando Na movimentação Caprichando Cruzamento Trava a zaga Ali na hora certa Chegou fechando Ali com Com fome de gol O jogador do Guarani Conversa escapada Lucão do break Viu a movimentação Belo tapa Júlio César Tentou a sequência Teve falta Aí a arbitragem Aponta a falta E falta boa Falta para a equipe Do Guarani Chega conversando Para ali a arbitragem Falar para Tomar um pouco Mais de cuidado Não tem nem o que Questionar Aí novamente Replay do lance Tem Júlio César Na cobrança Também temos Andrigo Tem o Lutker Lateral direito Nem ele Na cobrança Pode ser um grande lance Alex Alves está ligado Seis jogadores Na barreira Momento de tensão Aqui nos aflitos Vem Lutker Na cobrança Ele correu Bateu Para o gol Da trave Explode No travessão E vai para fora Respira Fundo Torcedor Do Náutico Por pouco O Guarani Não sai na frente Vem Alex Alves Na cobrança Cinquenta e seis Minutos Por enquanto Zero a zero O jogo está em aberto Quem se enrola Sai do G4 Podemos ver aí O Coritiba CRB Goiás E o Botafogo Com uma boa sequência De resultados São os quatro times Na zona de classificação Tem mais uma falta marcada Falta para a equipe Do Guarani Do Guarani Dessa vez Um pouco distante Da área Do Alex Alves Olha o Lutker Escapa bem aqui Pela direita Vem trazendo o Guarani Para o ataque Tem a marcação em cima Tentou escapar Dessa vez Apenas lateral Lateral aqui Pela direita E a movimentação A equipe Do Guarani Andrigo Devolveu para Lutker Ele escapou bem Na movimentação Caprichando o cruzamento Para o primeiro Corta a zaga Do Náutico É pressão total Da equipe Do Guarani Rodrigo Andrade Bruno Silva Segurou Abriu para Júlio César Devolveu atrás Bruno Silva Com espaço Vai bater para o gol Espauma Alex Alves Grande defesa Vai buscar o goleirão Aí a ótima troca de passes A devolução ali Para o Bruno Silva Ele arriscou para o gol Espauma o goleirão É escanteio Para a equipe do Guarani Que parte para cima Vem Busca Dos Três pontos Vem Lutker Na cobrança Ele mandou na medida Fechou Rodrigo Andrade Para o gol Gol Do Guarani Para abrir o placar Por aqui Dessa vez Não deu jeito Não deu Para o Alex Alves O cruzamento Foi na medida Rodrigo Andrade Subiu bem Já superaram a marcação Do Nautico Para andar para o fundo Do gol Para voltar a sonhar Com o G4 Da Série B do Campeonato Brasileiro Tem a ótima cabeçada O goleirão tentou chegar Tentou Não tentou Tentou Mas não teve jeito E é isso pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Nautico 0 Guarani 1 É pessoal E olha a resposta Do Nautico Na sequência Iago Dias Trouxe para a meia Trava bem para ali A marcação Pediu falta Chega firme ali Matheus Bidu Ele tenta armar Esse contra-ataque Tentou lançar ali Júlio César É um recuo Para o Alex Alves O cão do break Pressiona Ele tenta Abertura lá na direita E deu certo Vem trabalhando A equipe do Nautico Protegiu Segurou Tentou abrir na direita Trava bem a marcação Do Guarani E tenta sair jogando Aqui pela meia Essa bola sobra Para Thales Rafael Martins Abre para Lutcher Vem distribuindo o jogo A equipe do Guarani 70 a 80 minutos De partida Por enquanto 1 a 0 Para a equipe do Guarani Que vai vencendo Fora de casa Jogo importante Conflonto direto Para dar moral Para dar confiança Para a equipe paulista Vem na distribuição Lutcher domina Pela direita Pode ser um grande lance Jogada de linha de fundo Escapou na boa Para fazer o segundo Chega bem a cobertura E faz o corte O Nautico está vivo Mas precisa partir para o ataque E quem avança a equipe do Guarani Júlio César Ganhou da marcação Tenta levar na linha de fundo Ele pisa na bola Deu giro Andrigo está pedindo Bola para ele Andrigo clareou Limpou Bateu para o gol Para fora Lindo lance do Guarani Mais jogada trabalhada Consciente O Júlio César Tocou para o Andrigo Ele limpou a marcação E aí bateu Pulou Bateu para fora Aí o Alex Alves Lançando lá na frente Buscando o Guilherme Paiva Melhor ali para a equipe do Nautico Ficar com a sobra É o último lance É o tudo ou nada Não desiste a equipe do Nautico Chega a fim A marcação Olha o Timbu Para o gol Gol No Nautico Não desiste jamais Vai em busca do empate No último lance Guilherme Paiva É sem travante Bola chegou Conseguiu o giro E mandar para o fundo do gol É o Nautico chegando ao empate Para manter aí A diferença em relação ao Guarani Para chegar a 35 pontos Para chegar aí na quinta colocação Da série B E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Imb18 Você tem Nautico 1 Guarani também 1 E o Guarani não desiste Tem que o tapa na frente Corta por ali a marcação Em arbitragem a ponta final É isso aí galera Final de partida Nautico 1 Guarani também 1 E é isso aí pessoal E que jogaço hein Mostrando A gente falou tantas vezes por aqui O alto nível Na série B do campeonato brasileiro Resultado que no final Foi bom para o Nautico Para manter ali A vantagem em relação ao Guarani Na classificação O Nautico vai a 35 pontos Supera o Sampaio Correia Fica com a mesma pontuação do Botafogo Mas Uma posição atrás Por conta do número de vitórias Já a equipe do Guarani Vai a 34 pontos Fica com a mesma pontuação Do Sampaio Correia Mas tem um saldo de gols inferior Continua aí na sétima colocação Vamos aguardar o desenrolar Dessa 22ª rodada Lembrando Que teremos outros jogos aqui no canal Além de Nautico e Guarani Você também irá acompanhar por aqui Ponte Preta e Sampaio Correia Vasco da Gama e Brasil de Pelotas Brusque e Havaí CSA e Vila Nova Operário e Vitória Remo e Botafogo Goiás e Cruzeiro Beleza? Na próxima rodada A equipe Do Nautico Joga fora de casa Sexta-feira dia 10 Contra o Vila Nova Já a equipe do Guarani Joga em casa No Brinco de Ouro da Princesa Na terça-feira dia 7 Contra o CSA Fechou? Então é isso aí pessoal Um forte abraço Tamo junto Fiquem ligados por aqui Acompanhando todas as emoções Da Série B do Campeonato Brasileiro Neste final de semana Também teremos alguns jogos Da 19ª rodada da Série A Vários jogos Tornado de A Mas teremos alguns ainda E o super clássico Entre Brasil e Argentina Na Nel Química Arena Em eliminatórias Da Copa do Mundo de 2022 Tamo junto Um forte abraço Até mais O canal Rodrigo Irmzoito aqui O melhor time É o seu Tchau Obrigado.